e aí pessoal beleza ricardo pimenta trazendo mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre Angel Beats né pessoal aquele anime que mexe com o coração da gente com aquele final ali né não posso dar muito spoiler mas se você não assistiu te recomendo que assista porque esse anime é fantástico mas se você já assistiu ou você está curioso para saber a gente vai falar se vai ter uma possibilidade se pode ter segunda temporada de Angel Beats pessoal lembrando né que a gente vai chegar conclusões aqui de coisas que eu li materiais que eu pesquisei tá bom pessoal não tem nada oficial que vai sair já estou alertando então Angel Beats não tem nada oficial mas a gente vai bater um papo aqui eu e você pra gente ver se tem uma possibilidade sim ou não de ter uma segunda temporada se você é novo por aqui venha fazer parte da família se inscreva no canal é só sentar o dedo embaixo e deixar aquele like isso me ajuda muito se você já faz parte da família então confere o sininho aí de notificações é só você clicar e ativar o sininho tá bom pessoal mas vamos ao que interessa que é falar desse anime fantástico pessoal primeiro ponto que a gente tem que analisar pessoal é pra gente ver se um anime pode ter segunda temporada uma continuação são três quesitos é popularidade material original e se ele foi rentável primeiro ponto é popularidade pessoal Angel Beats foi um anime popular sim não podemos classificar que foi um mega hit nunca passou longe disso mas o anime foi bem popular foi bem aceito todos que assistiram ali gostaram e querem uma continuação mexeu no coração de todo mundo mas também Angel Beats não foi aquele estouro então posso dar uma nota assim de 1 a 10 de daria um 6 7 no máximo então na verdade é um anime muito bom é um anime popular sim dentro do quesito dele o que tem para oferecer foi um anime que atendeu as expectativas o segundo ponto que a gente tem que analisar é o lucro deu lucro porque se não tiver dado lucro como que eles vão continuar uma nova temporada uma continuação pessoal e Angel Beats deu sim muito lucro a proposta dele pessoal foi diferente ele não tem mangá e não tem nada ali é tudo original eles pegaram e assim como Darwin de France e criaram a partir do nada no anime né pessoal depois foram criados outros materiais mas ele é original feito no anime pessoal então ele deu lucro sim pela proposta que foi feito ele foi bem rentável então sim tem a possibilidade em cima do lucro de ter segunda temporada o que mais atrapalha pessoal é o material original os autores foram criando ele do nada tal depois foram nascendo outros materiais mas então não seguiu o material original então não tem mas Ricardo eles podem continuar do nada como a primeira temporada sim pessoal mas você assistiu provavelmente né você viu que a história ali não tem muito como não vou dar muito spoiler mas você sabe que não tem jeito eles tem que montar uma nova equipe o final foi totalmente fechado então para continuar essa história é bem difícil podem sim mas é muito difícil ou eles podem dentro desse universo criar sim uma nova história acho meio improvável né você já se apegou aqueles personagens e vai criar novos personagens acho que não seria tão bem aceito agora o que eu acho que pode acontecer é um reboot esse anime parece 2010 então já tem mais de 10 anos né pessoal então tem muitos anos então isso pode fazer um reboot um remake desse anime ou talvez seguir rotas alternativas porque tem uma visual novel ali onde o protagonista é o par romântico dele é outra garota apesar que muitos vão ficar chateado com isso que ele fica com a outra né mas vai ter outras opções então seria uma opção de uma segunda temporada não uma segunda temporada é uma continuação com a visão totalmente diferente pessoal e com gráficos bem melhores apesar que não é um anime tão antigo e a pergunta que não quer calar pode ou não ter segunda temporada desse anime pessoal vou ser bem sincero pra vocês infelizmente por mais que eu gostei da história gostei do anime gostei de tudo que quero ter uma continuação ele é muito fechado acho que não teria uma segunda temporada e eles tentassem é pegar fazer uma história diferente alguma coisa criar novos personagens acho que não daria certo então esse é o real motivo que não tem continuação desse anime a questão do remake acho que pode ser um dia mas meio difícil também vai levar bastante tempo o anime nem é tão velho então eu acho que não vão criar não vai dar aquela hypada assim se eles regravarem de novo pessoal com certeza terão público mas segunda temporada pessoal acho muito difícil tomara que tem vamos cruzar os dedos mas a conclusão que eu chego aqui provavelmente é muito difícil ter segunda temporada pessoal se você é novo por aqui não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal venha fazer parte da família no recado você pede demais mas quem não chora não mama então vem fazer parte dessa família se você já faz parte né pessoal deixe um comentário que você achou desse anime você gostou ou não gostou o que você achou que poderia mudar deixe embaixo eu quero saber até a próxima o que valeu